Em Marabá, as reclamações no que se refere aos serviços prestados pela Rede Celpa são constantes, reclamações que o Poder Legislativo do município conhece bem. A Rede Celpa desde o mês 4 ou mês 5, ela vem fazendo a cobrança dos preços da conta de energia através de uma média dos últimos 12 meses. Eles não estão com os funcionários só olhando o teu medidor e cobrando o que realmente você consome. E nós fomos ver na Anel e nós verificamos que a Rede Celpa só pode tomar como base essa média dos últimos 12 meses em casos em que o consumidor não ofereça a condição de eles terem acesso ao relógio, o que não é o fato do município de Marabá, porque os relógios foram colocados no próprio porte pela própria Rede Celpa. E não só essa reclamação, mas contas abusivas em que as pessoas, quando vão fazer as reclamações, elas se dirigem ao escritório, onde o número de pessoas lá dentro é de 300, 400 pessoas. Isso é humanamente impossível essas pessoas serem atendidas. E eles têm uma normatização de abrir uma OS, você chega, apresenta o seu problema da conta de luz, eles abrem uma OS. Só isso eu já acho um desrespeito ao povo de Marabá. Como é que eles abrem uma OS sabendo que aquela conta está sendo cobrada pela média dos últimos 12 meses? Eles sabem que não adianta ir lá no relógio, que eles não têm como reorganizar tudo isso. E foi no intuito de dar uma resposta positiva à sociedade que o vereador Guido Mutran Júnior solicitou aos demais vereadores que fosse feita uma sessão ordinária para que um representante da Rede Celpa prestasse esclarecimentos sobre o fornecimento de energia elétrica no município. A sessão estava agendada para esta quarta-feira. O problema é que de última hora a Rede Celpa enviou um documento à Câmara Municipal informando que não poderia comparecer na sessão. Eles foram convidados, houve um primeiro contato, foi adiado, aí agora foi marcado novamente. Eles nos mandaram um documento, desde ontem que eles me localizaram em casa e eu falei que eles tinham que mandar para a Câmara, porque eu acho que a Câmara é que tem que decidir. Mas fica aqui para a próxima terça-feira, que a comunidade venha mesmo, venha demonstrar sua insatisfação. Este é um novo Brasil, este é um Brasil que se agigantou, que acordou e que a Rede Celpa não vai conseguir nos convencer. Como é que vai ficar a nossa situação na próxima conta de luz com essa perspectiva da tomada dos últimos 12 meses e mais um aumento de 11%? Aonde nós vamos parar com tudo isso? Então é a hora da comunidade de Marabá, das autoridades, Ministério Público, PROCON, OAB, ASSIM, as associações de moradores, todos estarem presentes aqui na próxima terça-feira. É o nosso momento de questionar e dizermos, não só a Rede Celpa, que é uma das primeiras prestadoras de serviço a quais nós vamos questionar, que elas venham nos explicar por que esse mau atendimento e essa falta de respeito com o povo de Marabá.